São iniciativas que estão em andamento nas duas casas, mas que não tem ainda um alcance, uma tramitação que você perceba como prioritária. A onda de ataque que você tem hoje, a autonomia da Receita, do COAF, da própria Polícia Federal, fortalece essa necessidade. E a gente vai estar fazendo lá no Senado da República essa representação, essa cobrança por uma pauta que é uma pauta de Brasil. Sem ter órgãos de controle da corrupção autônomos, efetivos, você não consegue ter um bom combate. Ao longo do tempo você conseguiu uma autonomia técnica, mas ela não se reveste da indispensável garantia de continuidade do trabalho. A gente sabe que cada alteração, cada mudança que se faz, quebra uma sequência, você perde conhecimento, você perde ritmo e você fortalece o crime. Dar continuidade e garantir uma continuidade é essencial para que você tenha uma instituição cada vez mais forte, combativa e em defesa dos brasileiros.